Big Man Zé 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 Ficou essas nove às oito já quis casar Quem fala mal da minha porque não tá na minha pele Todos eles são magalas, comem comigo mas são magalas Eu não quero viver num mundo que tu não és minha mulher Poder falar mal da minha eu não quero saber Conheci muitas lindas nessa vida só quero pensar Nosso amor tá com volume no máximo 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 Tão volume no máximo Ey volume no máximo ey Pra muitos eu tão, eu tão, eu tão largo Porque o cupido me acertou Escolhe você pra nunca largar Escolhe você Pra sempre Amo meus amigos Não dizem que Câmbio, câmbio O grupo foi abertido A rua entregou tudo Yeah, yeah, yeah Mas podem falar mal de mim Eu não quero saber Conheci muitas lindas Nisso existe Mas só quero você Não somos Não somos Ta com volume no máximo Pô, vamos, vamos Ta com volume no máximo Buenos dias Twc Twc Awn 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 Twc Nos damos Ta com volume no máximo Ta com volume no máximo Nos vamos Nos amores, tá com volume no máximo Bum, 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 tá com volume no máximo Toga volume no máximo Toga volume no máximo